Bom dia a todos, hoje é um dia muito importante para todos, xorroxóense, esse município que é referência hoje na Bahia. Xorroxó hoje é um pouco invejado pela população que tem, pelo povo, trabalhador, unido, em busca de um xorroxó a cada dia melhor. Xorroxó hoje faz 64 anos de muito orgulho para todos nós xorroxóenses. Então, ao secretário Joacir, de Educação, a todos os outros secretários que se encontram aqui, aos diretores das escolas, os coordenadores, a primeira-dama, ao vereador representando a Câmara, Darlan, de Sertão e a toda a população. É com muito orgulho que hoje estamos aqui para parabenizar a nossa querida xorroxó. Essa xorroxó que tem muita alegria no coração, muito amor, muita humildade. O povo é acolhedor, o povo é trabalhador. Deus me deu novamente para gerir, para fazer a gerência desse município. E xorroxó está sendo abençoado por Deus e por todas aquelas pessoas que gostam do nosso xorroxó. O xorroxó hoje está executando para que receba como presente várias obras da Vaza da Ema a Tarraxil. Hoje nós estamos executando quatro escolas, uma creche, uma quadra. O grande sonho desta série, que é o saneamento básico, voltou a ser concluído, voltou a ser executado, a água de Ema e Caraíba, que é um sonho também daqueles dois povoados. Fizemos sistema de água no povoado de São José. Estamos fazendo uma creche na Barra do Tarraxil. Pavimentação vai acontecer nas ruas de xorroxó e de Tarraxil. Este foi o presente recebido nesse um ano e oito meses. Renovação do SAMU, três ambulâncias básicas, pequenas para a unidade de saúde, a unidade lá de Tarraxil. Recuperação de todos os postos de saúde, com todo equipamento. Estamos fazendo um esforço grande na educação para recuperar todas as escolas do município. Isto é um presente de Deus para xorroxó, por esses 64 anos. A gente só tem que agradecer a Deus, a todos os xorroxóenses que têm nos ajudado a acontecer as coisas nesse município. E que Deus nos dê força, coragem, união, para que xorroxó a cada dia mais cresça. Porque só assim somos fortes, fortes na Bahia e no Brasil. Nós a gente defende xorroxó com unhas e dente. As pessoas vêem o nosso município, o nosso povo com a defesa incansável por esse município. Sabemos que, como diz a mensagem, é difícil. O país, o mundo passa por momentos difíceis, momentos de crise. Mas xorroxó não baixou a cabeça. Xorroxó seguiu em frente, fazendo e acontecendo. Então, que vocês tenham essa união. Tenham, daqui a mais 100 anos, xorroxó um pouco melhor. A gente sabe das dificuldades, sabemos que falta muito, mas vamos fazer muito mais a gente unido. Porque o município unido é como a família unida. Ela trabalha no pensamento de crescer. Municípios que ficam brigando. A e B não crescem. Então, parabéns a todos que estão aqui presentes. Parabéns a xorroxó. E vamos em frente. Que xorroxó merece muito mais do nosso compromisso, do compromisso de todo o povo de xorroxó. Muito obrigado.